Piau Pitch é Samandrela, Piau Pitch é Samandrela, Piau Pitch é Samandrela Aí tá tocando na parede Hoje é aniversário da piranha, é da sorridente, tá bonitinha Mas a amiga dela esqueceu, ficou carente, é voltadinha, eu vou dizer Ei piranha, ei piranha Eu vou batendo parabéns enquanto tudo me mama Ei piranha Ei piranha Eu vou batendo parabéns enquanto tudo me mama Eu vou batendo parabéns enquanto tudo me mama Maia Mar Luis Ei piranha Ei piranha E aí DJ Biel Beach É o Biel Beach Salação no escuro Biel Beach éusalan magro Éu que tá toca na baret Tá toca na baret Hoje é aniversário da piranha Ela tá sorridente, tá bonitinha Mas a amiga dela esqueceu, ficou carente Revoltadinha, eu vou dizer Ei piranha, ei piranha Eu vou batendo parabéns enquanto tu me mamar Eu vou batendo parabéns enquanto tu me mamar Ele será uma faca, ele será uma faca Ele será uma faca, ele será uma faca Ei piranha, eu vou batendo parabéns enquanto tu me mamar Eu vou batendo na tua bunda enquanto tu me mamar Que delícia! E aí DJ Bielbit? É o Bielbit? É o Bielbit? Caralho! Só lançando os coros Beca jogo do bicho, no poker eu tô com a trinca Na blaze eu tô ganhando o que, o dobro que eu perdia De força eu tenho três, mas a pensão tá em dia Arrasar no amor e sorte na puta Sua amiga te avisou, mas você não acredita que mexeu com o DJ E sai o cat é cargada Quem quer a brigada, toma, 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 toma Deixa pra tomar, toma, 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 toma Deixa pra onde tem o dobro que eu perdia E se é o DJ Robão tá lançando a nova moda Beca jogo do bicho, no poker eu tô com a trinca Na blaze eu tô ganhando o que, o dobro que eu perdia De força eu tenho três, mas a pensão tá em dia Arrasar no amor e sorte na puta Tenho três, mas a tensão tá em dia Faz a tua bola e sorte na ponta Tenho três, tá em dia Tenho três, tá em dia Sua amiga te avisou Mas você não acredita o que mexeu com o DJ E saiu com a tchaca ardida E se é o Didi Robão, tá lançando a nova moda Esse é o DJ, tá trazendo os meus vinte e três pro mundo Os meus vinte e três pro mundo Então vem senta soltada até o dia clare Então vem senta soltada até o dia clare Planejei um assalto preto, planejei um assalto forte Mais valioso que ouro Mais valioso que nota nossa tropa É o seu fãsete de chachota nossa tropa É o seu fãsete de chachota, é o seu fãsete de chachota Planejei um assalto preto, planejei um assalto forte Mais valioso que ouro Mais valioso que nota nossa tropa É o seu fãsete de chachota É o seu fãsete de chachota Planejei um assalto preto, planejei um assalto forte Mais valioso que ouro Mais valioso que nota nossa tropa É o seu fãsete de chachota O equinóvinha bipolar, caralho Essa mina é foda, essa mina é bipolar, caralho Que piranha foda, uma hora ela quer a pirocada Outra hora a linguada na chota Gosta de fumar o justum bom Fica de barolagem Quando o fumaça sobe, sobe junto a sacanagem Ela fica na mão na viagem, alopando muito namorada Ela fica na mão na viagem, alopando muito namorada O equinóvinha bipolar, caralho Essa mina é foda, essa mina é bipolar, caralho Que piranha foda, uma hora ela quer a pirocada Outra hora a linguada na chota Uma hora ela quer a pirocada Outra hora a linguada na chota Gosta de fumar o justum bom Fica de barolagem Quando o fumaça sobe, sobe junto a sacanagem Ela fica na mão na viagem, alopando muito namorada Ela fica na mão na viagem, alopando muito namorada Ela fica na mão na viagem, alopando muito namorada Ela fica na mão na viagem, alopando muito namorada Ela fica na mão na viagem, alopando muito namorada Ela fica na mão na viagem, alopando muito namorada Obrigado.